Salve, salve galera do Baixa Aqui Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o programa diário de notícias aqui do Baixa Aqui Jogos. Então se você não tá inscrito no canal ainda, não perde tempo e clica aqui em cima pra se inscrever e não perder nada de notícias do mundo dos games, beleza? Galera, seguinte, começa essa edição falando sobre Minecraft, pois é, o jogo vai ser lançado também para o Xbox One. E quem disse isso foi o próprio Phil Spencer da Microsoft, durante a GDC aí, que rolou faz pouco tempo, né? Ele disse que essa versão vai ser mais tonada, vai trazer algumas surpresas aí, principalmente porque o time que desenvolveu Minecraft tá muito mais experiente agora, então estão com novas ideias, então espere por coisas bem quentes mesmo. O jogo não tem data definida ainda, mas ó, mais novidades, acho que chegam na E3, hein? E falando em Minecraft, a versão do jogo para o Oculus Rift acabou sendo cancelada depois que o Notch aí, né? Que é o criador da série, descobriu que a companhia foi comprada pelo Facebook. Ele não gostou da ideia, xingou um monte no Facebook, a gente comentou aqui no próprio Checkpoint, e aí cancelou a versão, né? E quando o Cliff Blezins, que é um dos responsáveis aí pela série Gears of War, soube disso, ele chamou o Notch de criança, falou que isso aí não tava certo, ficou triste com a atitude dele, e aí o Notch respondeu, né? Ele falou, ó, Cliff, seguinte, cara, essa versão aí que eu ia lançar e não vou lançar mais, provavelmente ia ser de graça, né? Vai ser uma versão gratuita, e eu ia lançar ela só para promover a realidade virtual. Então ele deu uma espetada, ele deu uma alfinetada, falando que o cara, na realidade, na criança não, na realidade ele tá com o pensamento bem à frente, mas, né, não vai rolar mais. Agora vamos falar um pouco sobre a E3, galera. Seguinte, primeiramente, a Square Enix promete que tem vários jogos para lançar ainda em 2014, né? A lista é até grandinha, você pode conferir a notícia aqui na descrição. Inclusive eles falaram que notícias sobre o Final Fantasy XV e também o game Kingdom Hearts 3 só vão aparecer mesmo na E3. Além disso, o pessoal da Square falou que eles querem muito voltar à essência dos JRPGs, né, que são os RPGs japoneses, e também criar jogos aí para o público hardcore, beleza? E outra coisa, agora falando da Sony. O pessoal da Sony deve anunciar coisas quentíssimas na sua conferência da E3, como, por exemplo, Call of Duty, algo relacionado com Call of Duty. Também temos detalhes sobre Destiny e sobre o Planetside 2, né, três jogaços aí já relativamente confirmados, né, segundo apontam as previsões. Agora a Microsoft, galera. A Microsoft tá contrariando as previsões aí e, segundo rumores, eles vão apostar firme e forte aí nos jogos AAAs, né, os jogos AAA, aqueles jogos franquias de peso, franquias absurdas, e não focar tanto nos índios. Vão focar nos índios também, mas eles prometem coisa muito quente aí, coisa grandiosa e explosiva na E3 deste ano, então fica ligado. E o nosso já grande amigo, né, o Jonathan Morin, que é o diretor criativo do game Watch Dogs, trouxe mais uma enxurrada de informações sobre o game aí em seu Twitter. Ele comentou muita coisa, ó. Comentou, por exemplo, sobre a resolução, sobre os gráficos em geral, né, sobre a narrativa e a progressão do game, né, as consequências do jogador conforme as ações que ele faz durante o game. Comentou também sobre o conteúdo adulto aí, polêmico, que fez o jogo ser classificado pra mais de 18 lá na Austrália, né, vocês devem lembrar que eu comentei aqui no Checkpoint. Comentou que a gente não vai ter nada de microtransações em Watch Dogs, nada mesmo, vai ser um jogo que você compra e, ó, tá tudo ali já, beleza? Então, cara, confere lá porque tem muito mais coisa. Poderia falar tudo aqui, mas é uma porrada de coisa mesmo, tudo bem detalhadinho aqui na notícia, então confere lá, beleza? E, ó, mais uma informação bem interessante. Aparentemente, a versão pra PC de Watch Dogs vai deixar de lado aquele sistema Uplay da Ubisoft, né, sendo rodado diretamente no Steam, que, pra mim, eu acho bem mais vantajoso, acho bem mais interessante também ficar logando em uma conta dentro de outra conta é complicação. Enfim, vamos esperar. Quem jogou o game EA Sports MMA, né, que era o jogo de MMA da EA Sports, né, que competia com UFC, que naquela época era da THQ, enfim. Quem jogou esse jogo da EA, de MMA, deve lembrar que você poderia criar o seu personagem e, inclusive, compartilhar ali o seu lutador com o resto do mundo, né? Agora, a Electronic Arts anunciou que no seu UFC você vai poder, sim, criar o seu personagem, mas você não vai poder compartilhar ele com o mundo. Quer saber por quê? Seguinte, segundo o pessoal da EA, isso pode dar muitos problemas aí em questões de direitos autorais, né? Porque a galera não faz, tipo, ah, vou fazer o Gabriel Sotobello lá, né, fortão, tipo, igual eu, assim, bem forte e tal. Não, a galera faz, tipo, Bruce Lee, Snoop Dogg, Rocky Balboa, enfim, figuras importantes, né, figuras que podem dar problema pra EA. Porque mesmo sendo um conteúdo criado pelo usuário, a EA é quem leva o tapa na cara, né, quando rola um processo, uma treta ali. Então eles optaram por deixar de fora aí o compartilhamento de criações de personagens. Mas, enfim, você pode criar o Sotobello aí na tua casa e tirar uma foto, postar ali que não dá nada. E essa agora é pra quem é fã dos games da Rocksteady aí, inspirados no Batman, né, ou seja, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e agora o Batman Arkham Knight, né, que é o novo jogo aí que vai sair pra nova geração. Seguinte, pessoal, o pessoal da Rocksteady é muito malandro. Eles botavam pistas aí do game Arkham Knight desde o Arkham Asylum, que é o primeiro jogo da série. Tem um mapa lá que faz relação com o Arkham Knight, né, é bem bacana, tem um monte de coisa, os barcos ali que você tem que usar um instrumento, uma ferramenta que eles nem dizem o que é, mas você usa ali e aparece uma parada bem sensacional, não imagino como os caras descobriram isso. E no Arkham City tem uma das pistas mais bacanas, né, pelo menos na minha opinião, que é uma gravação aí do espantalho, você consegue decifrar os códigos ali, e aí você escuta ele falando que ele vai voltar e vai deixar Gotham City nas sombras, né, ou seja, é uma premissa aí sobre o enredo do Batman Arkham Knight, no qual o próprio espantalho cria um vírus aí que acaba fazendo com que a própria Gotham seja esvaziada, não tem que sair da cidade porque o vírus aí que o espantalho criou é muito tenso. Enfim, galera, muito sensacional, confiram aqui na notícia porque tá bem legal mesmo essas relações, esses caras são doidos, doidos, loucos. ID at Xbox, esse é o nome do programa anunciado recentemente pela Microsoft, e o objetivo dele é promover aí os desenvolvedores independentes, ou seja, permitir que os desenvolvedores independentes consigam publicar seus próprios jogos na Xbox Live e consequentemente no Xbox One. Segundo a Microsoft, uma grande força, um grande motivo pra você publicar seus games no Xbox One é que ele tem uma comunidade giganorme, enorme, né, e além disso, isso facilita muito a vida dos seus games e dos seus projetos, né, muita gente vai conseguir ver, já que a Xbox Live é realmente gigante. Ferramentas e suportes da Microsoft também vão estar disponíveis pra galera aí que publicar seus jogos índios no Xbox. Então, se você faz game, ó, corre lá. E é isso aí, pessoal, vamos agora para a nossa leitura de comentários. Vou ler aqui o melhor comentário de sexta-feira, né, da edição passada do Checkpoint. Quem mandou foi o Hélder Mercês e ele disse o seguinte, o Watch Dogs nem foi lançado e o pessoal já tá pensando na continuação. Isso ainda que o jogo vive sendo adiado. Lembra do filme do Lanterna Verde, que antes de ser lançado, os produtores já estavam pensando na continuação, confiando que o filme seria ótimo, e acabou se mostrando o contrário. Quando se está fazendo uma coisa, temos que andar antes de correr. Algo como o Last of Us, que o pessoal só veio comentar sobre uma possível continuação depois que todos nós já estávamos amando o jogo e ele se provou um sucesso. Hélder Mercês, olha, o cara já tá aprofundado no mercado de games, tá manjando aí das coisas. E realmente, cara, eu concordo com você, eu acho que os DLCs prematuros já incomodam um pouco e as continuações incomodam mais ainda, né. Se os caras pensarem, tipo, ah, a gente acabou de lançar o jogo, mas já queremos planejar uma continuação, nem sabe se o jogo vai ser um sucesso. Eu acho que fica meio esquisito também, né. Parece que é ganância demais. Eu espero que não seja assim com a Watch Dogs, até porque eu confio muito nesse jogo. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E hoje no BJ eu indico pra vocês um artigo bem legal, cara, sobre oito ideias aí pros novos controles, novos sensores de movimento, né. Oito ideias pra você usar com o Rift, ou oito ideias, sei lá, pra você usar com o Kinect, né. Então confere lá o artigo do Carlos Eduardo, muito bacana mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, é claro, de dar um joinha e de fazer a inscrição no canal pra fazer parte da resistência BJ. Se você já é um soldado, cara, compartilha lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Orkut e onde você quiser. Beleza? Muito obrigado, galera. Tenham todos uma ótima semana. Vamos que vamos. E é isso aí. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.